Olá, eu sou o professor Bicudo e neste episódio vamos acrescentar mais componentes para sofisticar ainda mais a instalação. Devemos fazer o diagrama, pois mais tarde ele poderá nos ajudar a calcular o sinal que está chegando no televisor. Lembre-se que quanto mais distante da torre de TV, maior deve ser a antena de OHF, pois o sinal está mais fraco. Se acrescentarmos mais componentes, mais complicado fica para que tenhamos o sinal adequado no televisor. Vamos ver para dois televisores como faríamos. Veja que o princípio do diagrama é o mesmo. Uso uma antena de OHF e o cabo coaxial para um televisor, como vimos no episódio 9. Aqui apareceu o divisor 1 para 2, que temos que acrescentar. A forma mais correta de instalação é aquela que os cabos e componentes utilizados não apareçam. Ficam embutidos ou escondidos no forro, por exemplo. Como já vimos, o divisor tem duas abas para fixá-lo com um parafuso. Encontre um local no forro de forma que os cabos que saem do divisor e vão para os televisores tenham mais ou menos o mesmo comprimento. Cada saída com cabo coaxial vai para um televisor, por exemplo, quarto e sala. Se for em três televisores, utilize o divisor 1 para 3 e assim por diante. Veja nesse divisor de 1 para 4 que cada saída tem uma terminação de menos 6,5 dB. Isso significa redução do nível de sinal ou perda de sinal. Quais os cuidados que você deve tomar? Até agora, falamos de cabos, conectores, divisores, etc. A cada componente ou a cada método de cabo numa instalação, existe atenuação ou perda de parte do sinal que chegou na antena. Em resumo, quando o sinal sai da antena de transmissão, ele tem um ganho. Quando trafega pelo espaço livre até chegar em sua antena de recepção, ele tem uma atenuação, ou seja, uma perda. Quando o sinal entra em sua antena, ele tem um ganho. E daí para frente, em cada componente e conexão, ele tem perdas até chegar no televisor. Todas essas informações de atenuação e ganho são especificadas pelo fabricante. Quando somadas ou subtraídas, iremos descobrir se o sinal que chega ao seu televisor será bom ou ruim. Por isso, os fabricantes das antenas devem informar qual ganho de sinal que a antena vai proporcionar. Além disso, os fabricantes dos componentes devem informar também qual é a atenuação de sinal que vamos ter em cada saída dos divisores. O fabricante do cabo coaxial deve informar qual o valor da atenuação por metro de cabo. Dessa forma, poderemos saber, antes de instalar, se o sinal vai ou não chegar até o seu televisor. Como? Fazendo contas de somar e subtrair. Simples, não? Já discutimos anteriormente sobre o Hertz com seus múltiplos e submúltiplos como unidade de frequência. Lembra? Repare que agora aparece a unidade DB, que será a nossa unidade de ganho e atenuação. Vamos contar isso mais para frente. Tenha uma boa recepção. Seja digital. Tchau!